Salve, família de Division 2 Brasil! Joker na área aqui no Division 1, no PS4, com a Build Nômade, ok, pessoal? Vamos lá aí com a gameplayzinha, bem básica, no PS4. Desculpa se minha gameplay não for boa, porque realmente eu sou muito ruim aqui com joystick, ok, família? Mas vamos lá, vamos tentar aí fazer a gameplay. Vou tocar a Build Nômade. Vou explicar um pouquinho, opa, vou explicar um pouquinho depois da Build pra vocês aí, como que eu montei ela. Matar esse boss aqui, no subsolo. Ó, pessoal, veja aqui a Build Nômade. Ó, você perde toda a proteção, você recupera a proteção. Já ativou o Nômade, ó. Você fica praticamente com várias vidas, tá, família? Várias vidas aí, por causa do Nômade. Tá vendo o símbolo... O símbolo verde embaixo da minha vida? É que o meu Nômade tá ativo. Quando eu perco toda a minha proteção, é como se fosse o inquebrável no Division 2, tá, família? Mas o ícone tem que estar ativo ali, verde. Se por acaso o ícone sair verde e ficar vermelho, aí você não tem mais o inquebrável. Que seria o Nômade, tá bom, família? Pra vocês entenderem aí que vocês são do Division 2, né? Caso não entendam, ó lá. Tô fazendo o teste aqui, ó, da minha proteção. Ó lá, vai... Pronto, ó. Recuperei. O inquebrável ativou, vamos dizer assim. O Nômade tá ativo. Tá vendo que o ícone ficou vermelho? Agora eu não tenho mais o Nômade. Se eu perder toda a minha proteção aqui, eu morro, tá? Eu vou morrer. Mas tá aí, ó. Build Nômade. Tô com... Uma sub. É a casa, The House. E tô também com um rifle de assalto. Também tô aqui com a minha caixa imunizadora. Também tô aqui com a injeção de adrenalina, tá bom? O Nômade vai recuperando a sua vida a cada segundo. Tá vendo que tem uma barra verde em cima da minha proteção? Ali é uma barra de sobreproteção, tá? Ela sempre fica regenerando. Tá vendo que o meu corpo fica brilhando verde, ó. Perceba. Ó lá. Apareceu. Vamos ver se dá pra aparecer aqui. Ó lá. Ficou verde. É o Nômade agindo, família. Bom, praticamente é isso, família. Praticamente é isso aí, pra vocês entenderem. O Nômade. Então vamos ali. Vou mostrar a build pra vocês. Vou até o posto de controle ali, voltar e já volto com a build aqui explicando pra vocês. A build é bem facinho de entender. A build é bem fácil de fazer. Vamos lá então, família. Pronto, família. Tô aqui no posto de controle. Vamos aqui a build. Pessoal, eu tô com oito mil de arma de fogo. Oito mil de arma de fogo. Tá vendo aqui? Oito mil de arma de fogo. Vigor. Tô com cinco mil. De vigor. E com dois mil novecentos e sessenta e um. De aparelho. Família, eu tô fazendo a gameplay, a livezinha aqui. Gravando pra vocês. No modo remote play. Eu tô no computador gravando isso aqui, tá? Vou mostrar pra vocês. Interessante aí, ó. Ó, tô no remote play, galera. Tá bom? Usando joystick aqui. Dificuldade de jogar joystick, viu? Mas vamos lá, família. Vamos lá. Por isso que eu tô utilizando. Por isso que o mouse tá aparecendo aqui, tá? Pessoal, oito mil de arma de fogo. Cinco mil vigor e dois mil novecentos e sessenta aí de aparelho. Tô utilizando aqui. A casa, que é a The House. A submetralhadora exótica. Está com letal rapidez, tá bom? Pra mim, são os dois melhores talentos aí pra The House. E ela tem o talento base aí de contador de cartas. Que metade do pente causa vinte por cento de dano extra. E a metade que causa dano adicional muda após quinze segundos. Ou quando o pente estiver vazio, tá? As modificações da The House aqui, eu coloquei da seguinte forma. Tá aí com 19 de dano de acerto crítico. Chance e dano de tiro na cabeça no freio. E no cano inferior, o punho pequeno. Ele é o vermelho que também tá com dano de acerto crítico. Precisão e velocidade de recarga. Tá com tamanho do pente. Dano de acerto crítico. Também cadência aí no pente. E aqui na mira ótica. Tá com 19 de acerto crítico. Dano de tiro na cabeça. E chance, tá família? E tô também aqui com a minha M4 leve. Tá com crueldade, letal e rapidez, tá? O que cada um faz é o seguinte, pessoal. Tento focar sempre em dano crítico, tá? E a rapidez aí, quando estiver a menos de dez metros, vai aumentar o dano da sua arma em dez por cento, tá bom? Então tá aí. Essas são as duas armas que eu utilizo nessa build. E as modificações da minha M4 leve também, ó. Dano de acerto crítico, chance e dano de tiro na cabeça. Dano de acerto crítico, estabilidade, velocidade e recarga. Tamanho do pente, dano de acerto crítico e cadência. E aí a mira tá com dano de acerto crítico, estabilidade e dano de tiro na cabeça. Eu coloquei um pouco de estabilidade pra segurar um pouco o recuo dessa M4 leve, tá família? Então vamos aqui. Estou utilizando seis peças do Nômade. Seis peças do Nômade. Veja aqui que eu otimizei aqui em dano de arma, tá? Em 1400, tá otimizado com dano de arma. Tá com aceleração de habilidade. Todas as resistências e capacidade de munição. Vamos falar um pouquinho aqui do sete Nômade aqui no Divijão. Com duas peças aí do conjunto, que são sempre seis peças, família. Seis peças, tá? Pra dar todos os bônus. Duas peças vai me dar aí vida ao matar em 15%. Três peças vai me dar o bônus do talento e determinação do Nômade, que aplica uma pequena dose de cura constante, permitindo que o usuário regenere todos os segmentos da barra de vida durante o combate. Com quatro peças, talento caminho do Nômade, que ao sofrer dano fatal, você é curado até o limite máximo de vida e pode correr a cada quatro minutos. O bônus de conjunto cinco, 10% de vida ao matar. Também tem o talento determinação do Nômade aprimorada, que aumenta a quantidade de cura da determinação do Nômade. A determinação do Nômade passa à sobrecura, tá bom? Aquela barra... Aqui embaixo, tá aqui embaixo, ó. Aquela barra verde, que é a sobrecura, tá? E o bônus do conjunto seis é a sorte do Nômade. É como se fosse o inquebrável no Division 2, família, tá? Tenho 50% de chance de não haver reativação para o caminho do Nômade, que dano reduzido em 60% por 10 segundos após a ativação do caminho do Nômade. O caminho do Nômade, que é a sorte do Nômade, é como se fosse o inquebrável no Division 2, tá? É aquele ícone verde que fica aqui embaixo da sua vida, ó. Ó, esse aqui é o inquebrável ativo, que é o caminho da sorte do Nômade. Caso você perca toda a sua proteção, ele faz com que volte toda a proteção. Mas se esse ícone ficar vermelho, você tá desativado, porque você tem 50% de chance de ativar ou não deixar ativo, tá bom, família? Então isso aí é o coletezinho, tá aí, ó, com a aceleração de habilidade, coloquei dano de arma na build. Depois eu mostro os modificadores, tá? Aliás, vou mostrar agora os modificadores, assim já fica tudo pronto. Eu tô usando o modificador aqui, ó, de vigor com chance de acerto crítico e vigor com chance de acerto crítico, tá bom? Vamos aqui, então, para a minha máscara. A máscara do Nômade, família. Deixei aqui com dano de arma também, mas eu fiz duas modificações. Eu coloquei chance e resistência a combustão, tá? É o mesmo bônus, tá, família? Não muda nenhum, não. É o mesmo bônus dos 6. A modificação, vigor com chance de acerto crítico. A minha joelheira. Eu coloquei também dano de arma na modificação, aí modifiquei, né? Eu reajustei para modificação aqui com dano de arma. E também aqui, ó, os modificadores estão com vigor, chance de acerto crítico e a modificação perfeita de desempenho em 6% de autocura de primeiros socorros, tá bom? Vamos aqui ao coldre. Coldre do Nômade, claro. Tá com... Eu otimizei aqui, né? Eu modifiquei para vigor, então coloquei vigor. Tá vendo essa flechinha aqui? É um item que eu modifiquei, coloquei vigor, tá? Ficou em 1.401 de vigor. E também eu coloquei chance de acerto crítico aqui no atributo principal, tá? A modificação também é autocura de primeiros socorros. A luva. Luvinha do Nômade. Eu fiz duas modificações. Deixei como dano de arma na luva e coloquei dano de submetralhadora e dano de acerto crítico aqui. E também tem 6% de chance de acerto crítico, tá bom? Vamos descer aqui. Não tem nenhuma modificação. E por último, não menos importante, família, é a mochila do Nômade. Eu coloquei também, modifiquei aqui para vida, vigor. E também coloquei a modificação, modifiquei aqui também para dano de acerto crítico, que tá com resistência à desestabilização. A modificação tá com dano de arma, 265 de dano de arma e 1% de chance de acerto crítico. Com a modificação também, as duas modificações aí de desempenho, com autocura de primeiros socorros. Tá bom? Então, família, vamos aqui também ao personagem. Personagem, isso, olha o personagem quanto fica aí, os atributos principais do personagem. A vigor, 5 mil, 8 mil arma de fogo. Dano de arma, 20 mil. Chance de acerto crítico fica em 61. Dano de acerto crítico em 35%. Dano de tiro na cabeça, 86%, tá? Tem uma aqui também, pessoal, as habilidades que eu utilizo, tá? As habilidades, eu tô utilizando injeção de adrenalina, que vai aumentar a sua cura e também o acerto crítico. Dano crítico, dano de arma, tá? E também utilizo aqui estação de suporte. E essa estação de suporte vai te deixar imune a fogo, a qualquer tipo de dano, choque, fogo, tá, pessoal? Eu também utilizo aqui o elo de recuperação. Os meus talentos passivos eu utilizo da seguinte forma. Salvamento crítico. E quando você usa um kit médico, quando você estiver com pouca vida, para aumentar a resistência ao dano em 20%. Que comba legal com o seu nômade, quando você ativa o nômade, quando você perde toda a proteção, você já tem uma redução de dano. E você bater num kit, você fica praticamente mortal aí, velho. Praticamente mortal por 10 segundos. Essa que é a manha do nômade, família. É assim que você mata. Quando você perder toda a sua proteção, ativou o nômade, ativou esse talento aqui, que é o sexto talento. Sorte do nômade, você vai ter o dano reduzido em 60% por 10 segundos. Tá vendo ali, ó? Quando você bate um kit junto, você fica com 80% de redução de dano. Você fica praticamente mortal. É assim que você mata todo mundo. Quando você vê algum nômade perdendo a proteção, não atira nele, pessoal. Espera 10 segundos para você voltar a atirar nele, tá bom? Então tá aí, ó. Médico de combate, eu também utilizo. E quando você usa um kit médico, para conceder 40% de cura a membros do grupo e aliados a menos de 20 metros, tá bom? Também utiliza aqui, também na ala de segurança, precisão. Que quando você atira na cabeça, o inimigo faz com que o inimigo pulse por 10 segundos. E também uso em movimento, que mate o inimigo enquanto se move, para reduzir o dano sofrido em 15% durante 10 segundos. Tá bom? Então, essas foram as minhas... Meus talentos passivos aí da área médica e ala de segurança, tá? Então, tente copiar igual aí. Vai ficar bem legal a sua build. Lembrando também, família, que tem muitas pessoas que usam de uma forma diferente. Eles colocam 9 mil de vigor. 9 mil de vigor. Com 5 mil de dano de arma. Eu preferi fazer 8 mil de arma de fogo e vigor 5 mil. Tá bom? Então é isso aí, família. Ó, e a pistolinha. Eu uso essa pistolinha aqui, muito boa essa pistolinha, família. Que quando tem aqui o predação e a calma. Por que eu uso essa arma aqui? Deixa eu ver se a outra tá melhor. Essa aqui, ó. Isso. Eu uso calma. Talento calma, pessoal. Que quando você acerta a cabeça do inimigo, vai reduzir o seu elo. A reativação de todas as habilidades em 5%. Que é muito bom pra voltar o seu elo. O seu elo é essa skill aqui no meio. Tá? É que é elo. No Divisão tem elos. É diferente. Tá bom? Quem jogou aí sabe. Quem tá começando agora a jogar vai entender o que eu falo. Tá? Vai reduzir todas as habilidades quando você atira na cabeça do inimigo. Isso aqui é bom pra você usar no PVP, tá? É isso aí, família. Build na tela. Espero que... Não sei se eu consegui explicar direitinho a build aí. Eu peço até desculpas. Mas se vocês tiverem dúvidas aí, vocês deixam aí nos comentários, tá bom? Tô aqui no PlayStation 4. Que eu joguei praticamente inteiro o Divisão 1 aqui no PS4. Um grande salve a todos aí. Todos os amigos do PlayStation 4. Bom, família. Então é isso aí. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais builds aqui do Divisão 1. Aqui no PS4, viu, família? Aqui no PS4. Vou trazer todas as builds do PlayStation 4 aqui do Divisão 1. Pra vocês no canal, tá? Que vocês têm muita gente jogando o Divisão 1 agora, nesse momento. Então eu vou trazer várias e várias builds também. Pra ajudar a família aí, tá? Então, pessoal. Convido vocês a se inscreverem no canal. Caso você não seja inscrito. Tô trazendo agora também conteúdo do Divisão 1. As builds. Também trago o do Divisão 2. Então, família. Fortalece aí. Deixa aquele like também. Ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo. Nenhum vídeo que eu venho postando todos os dias. E, família. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo. Tá bom, família? Então é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Um forte abraço do Joker. E a gente se vê em breve aí, família. No próximo vídeo. Interferência nas transmissões. Somente com o virtual curto alcance. E aí E aí E aí E aí E aí